Tremenda dica pra Dia dos Pais, hein? Tchau pra Falange, Balcão de Fábrica. Quem não comprou o presente do Dia dos Pais? Oportunidade desse fim de semana, hein? Comprar no Balcão de Fábrica. Fica aberto domingo até as 18 horas. Vamos lá começar com as camisas. Camisa quanto? 3.500. Acetinada com flanela, é isso aí? 3.500. Estampas lindas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Puxa aqui, ó. 3.500 cruzados. Camisas que acabaram de chegar. Bem bonita mesmo, hein? Olha que bonita. Bem bonita. Ainda coleção de inverno, é isso? Roupas da Alfred. Aliás, Balcão de Fábrica vai mudar de endereço. Loguinho, logoinho, logoinho. Aqui pertinho do centro ainda também, né? Na Rua dos Bancos, acho que é Quitanduba, não é assim, né? Então vem cá, vem cá. Quitanda. Quitanda, vem cá. Aqui, quanto? 7.400. Ó, vai dar uma olhada. 7.400. Agora tem toda a numeração. Tem dois caminhões de mercadoria. Essa aqui quanto? 7.400. 7.400 também. 7.400. Agora aqui já mudou. 9.900. Dá uma olhada no detalhe. Olha aqui o detalhe. 9.900. Olha essa daqui, que bonita, hein? Bela, bela jaqueta. 9.900. 9.900. Vem cá, ó. 9.900. Tem numeração. Dá uma olhadinha. 13.900. Olha que bonita. Lindona, hein? Linda, linda. Olha essa. 13.900. Tem todos os números que você quiser. 13.900. Olha que bonita. Muito bem transada essas roupas, hein? Isso aqui o que é? 19.900. Quer capa de músico? Quanto? 19.900. 19.900. 19.900. Bonita capa, hein? Vamos lá. Calça. Quanto calça? 19. Calça de plan. 3.900. 3.900. 3.900. 3.900. 3.900. Tá caro ou tá barato? 3.800, vai. Sem pau. Deira de pinga. 3.800. 3.800. É minha responsabilidade. 3.800. Eu sou meio louco mesmo. Veludo. Veludo. Quanto? 4.490. 4.490. 4.490. Bonita, hein? Meu, que calça, meu. Olha. 4.490. Calça da Alfred. Vem cá, rapidinho. Olha aqui. Filé mignon. 9.900. Dilan. Tuísse de Dilan. Dilan. Lindo. Lindo. É lindo. É lindo, né, Jorge? É lindo. 9.900. 9.900. Balcão de fábrica. Libero Badaró. 293. Esquina com o viaduto do chá. Pega um cartãozinho e um cheque pré com um pequeno acréscimo. Quer dizer, você dá um sinalzinho e o resto divide com um acréscimozinho. É isso aí? 2, 3 vezes. Ah, 2, 3, 4, 200, 30. Ó. Abre domingo até 6 horas da tarde. Vamos embora para o comercial. Tchau. Tchau.